Nós estamos vendo aqui uma gestação de 17 semanas E eles vão fazer um ultrassom revelação E ao invés da festa tradicional, fazer a festa nas mídias sociais ao vivo Primeiro filho? Primeiro filho Quarto, né? Quarto também Tem uma netinha que tem 19 aninhos, é isso? E mais dois netos Tem um de 10 e um de 7 Oh, que beleza, hein? Então vamos lá Aqui nós estamos vendo o nenê Reparem Esse é o útero Aqui está a nuca, a cabeça O pescocinho, a barriga Saiu o cordão umbilical aqui A perna aqui A bundinha As orelha Conseguiu entender lá? A placenta está na parte de cima do vídeo, né? E o escuro ao redor dele é tudo água Líquido amniótico Eu estou sentindo ver o nenê assim, né? Sim Estão olhando a cabeça por cima, tá? Conforme o nenê mexe as mãos Conforme o nenê mexe as mãos Aparecem as mãozinhas Também na frente Olha lá, apareceu a mão Olha lá, dando um tchauzinho A mãozinha dá um tchauzinho Meu negócio já apareceu também Nas mídias sociais Aqui é uma medida da cabeça do nenê 3,9 centímetros A distância da testa até a nuca é de 5 centímetros E uma fita métrica ao redor da cabeça Passando 14 centímetros Normal, normal Então aqui é um corte transversal na altura da cintura Onde está o abdômen Uma fita métrica ao redor da cintura do nenê Está medindo 13 centímetros Olha o se da coxa 2,5 centímetros Um pouco mais de 2,5 centímetros Dá 17 semanas e 4 dias Esse mês que eu vou estar 17,4 Nessa fase eu gosto mais do fêmur Essa medida que nós estamos vendo aqui Essa medida que nós estamos vendo aqui Que é o fêmur Ele é o que mais bate em relação à idade gestacional Tá vendo aqui, ó Aqui embaixo Já é a idade gestacional Deu 17,4 Que é a idade que você está Porque ela fez o exame de ultrassom anterior em 22,4 É, ela fez um outro exame anterior aqui mesmo Com 12 semanas Vamos ouvir o coração dele batendo aqui Está bem rítmico, né? O coração bem certinho A frequência do coração está em 150 batimentos por milímetro Aqui estão vendo o rosto da Nenê Ele é de frente Olha as duas mãozinhas fazendo um arquinho Reparem aqui Estão vendo ali os olhos da Nenê? Uma mão está aqui, ó Está fazendo um charminho para nós aqui, ó E a outra mão está aqui, ó Vou pegar o desenho Salvar essa imagem Vamos então para a região do que interessa Atenção, pessoal Todo mundo agora prestando atenção na região da genitália do Nenê As pernas para cá E cadê o meio das pernas? As pernas para mim, as perninhas Tem que olhar o meio das pernas, né, pessoal Aqui é o cordão umbilical Consegui entender a Nenê Margaria ou não? Atenção, vamos ver o sexo do Nenê Uma coxa faz assim Aí vem a nádega A outra nádega faz assim Sexo, sexo, sexo Sexo guri, sexo masculino, sexo homem Piu, piu Piu, piu Muito bom, muito gostoso ver assim Nenêzinho, tudo bem, tranquilo 17 semanas e 4 dias Nenê já está pesando 223 gramas Muito obrigado pela companhia pessoal Parabéns, ó Mamãe, aos papais, vovós Fiquem com Deus Até a próxima transmissão Se você curte esse tipo de conteúdo Eu te convido a dar um like E se inscrever em nosso canal Semanalmente nós estamos postando aqui Vídeos e matérias Sobre o universo da mulher grávida Do mundo da gestação Muito obrigado Até a próxima transmissão Tchau Tchau Tchau